E aí família, tudo verde com vocês, gente? Quem diria, quem diria que esse jogo seria 3x0? Estávamos confiantes em uma vitória do Palmeiras? Sim, antes do jogo começar, mas depois do Palmeiras fez um gol, eu falei, beleza, dá pra gente segurar esse placar de 1x0, né? Mas 3 gols? Então vamos resumir aqui rapidinho o jogo do Palmeiras. Até o segundo tempo, gente, do primeiro tempo ao segundo tempo foi resumido, metade do segundo tempo, desculpa, foi resumido em sono. Do finalzinho do segundo tempo até acabar o jogo, gente, foi... Meu Deus! O show do Palmeiras aí fez dois gols rapidinho, assim, nos últimos minutos. Então vamos conversar muito sobre essa partida, fiquem comigo até o final pra vocês ouvirem a minha opinião e deixar depois a de vocês. Queria pedir aquele like maneiro, gente, nós somos líderes. Né? Estamos lá no topo. Hoje, gente, o pessoal tá barulhento aqui, então vocês vão me desculpando, por favor. Domingão, o povo tá agitado. Nem parece que amanhã é segunda-feira. É, peço o apoio deixando like, muito like, inclusive, já que nós vencemos. Se inscrevendo aqui no canal, tô sempre trazendo informações de Palmeiras, pós-jogos. Tô sempre aqui, então dá essa forcinha aqui, é gratuito, você não paga nada. Vamos falar sobre o primeiro tempo do Palmeiras, segundo, o que poderia mudar. Enfim, muita coisa pra gente falar. É, o jogo começou com uma pressão do Palmeiras. O Palmeiras tentou fazer gol ali com o Dudu. O Dudu quase fez um gol, inclusive, aos 50 segundos, se eu não me engano. Antes de dar um minuto, eu lembro que o goleiro tirou ali com as pontinhas do dedo. Também teve o Ilha, que perdeu um gol. O Veiga também, que teve uma oportunidade e não fez. O Palmeiras estava até bem na partida. Por estar jogando fora de casa, o Palmeiras estava controlando, né, o jogo. Até nós tivemos alguns sustos, mas sustinhos básicos. Nada que o Everton precisasse fazer... Eita, tô caindo aqui. Nada que o Everton precisasse fazer aquela defesaça. Foi um jogo um pouquinho amarrado. Como eu falei, o Palmeiras teve até umas... O primeiro tempo, né, o Palmeiras teve até algumas boas chances. Mas não foi efetivo. Faltava ali, né, o entrar, aquela bola entrar dentro do gol. Um jogo no qual o Atlético Goianiense marcou muito bem o time do Palmeiras. Então é uma qualidade deles que eu acho que eles vão tirar pontos ali de muitos times que foram jogar com eles ali na casa deles, viu. Não é um time bobo, não. Eles jogaram bem também. Não dá pra desmerecer o adversário. Até porque hoje, gente, foi um time bem alternativo. Não é um time que tá acostumado a jogar ali os 90 minutos, né. Ele entrou até, inclusive, com o Renan de lateral. Ele colocou o Felipe Melo de zagueiro. Tinha alguns jogadores ali que, sim, são titulares. Tipo o Veiga. Zé Rafael, às vezes, tá entrando também com os titulares. Zé Rafael também fez uma boa partida hoje. Eu elogiei até na última partida também, que ele fez uma boa. Vem crescendo e é isso que a gente espera do Zé Rafael. Que nem, tipo, o Bomes também é um jogador que tá sempre sendo titular do Palmeiras. Mas tem muitos jogadores ali que não estão acostumados a jogar sempre, né. Porque não é esse time que tá jogando sempre. Ele precisou descansar alguns jogadores do Palmeiras, que ele até acabou colocando, inclusive, no segundo tempo. Mas era isso. Não tinha muito o que exigir de um time que não tenha essa sequência, esse ritmo, né. Até mesmo do Dudu. Que eu vi a torcida muito incomodada com o Dudu hoje. Mas, gente, o Dudu tá sem ritmo. Não dá pra cobrar alguma coisa do Dudu ainda. Né, a gente poderia cobrar do Dudu, sei lá. Se o Dudu estivesse jogando há sete jogos, oito, nove, dez jogos de titulares. E não estivesse rendendo. Ainda não dá pra cobrar algo do Dudu, tá. Ah, vocês querem me ouvir falar do Deverson, né. Calma, eu chego lá. Eu chego lá, prometo, gente. Prometo. Então, basicamente, o primeiro tempo foi esse. O Wesley, pra mim, sempre muito diferenciado. Até questionei algumas vezes aqui, porque ele não tava sendo titular. Porque ele, pra mim, é um jogador muito importante no Palmeiras hoje. No esquema que, inclusive, o Abel gosta, né, de propor ali pro jogo. Eu acho ele muito diferenciado de todos os jogadores do Palmeiras. Ele é um jogador em que, individualmente, ele é diferenciado. Ele busca a jogada, né. Ele dribla, ele corre muito. Então, é um jogador que eu, sem certeza, sinceramente, eu acho que não deve ficar fora do Palmeiras em nenhuma partida. É um jogador pra se pensar em ser titular sempre. É lógico que tem que descansar também, mas, enfim. Minha opinião aí sobre o Wesley deixa de vocês. Segundo tempo. Ah, algo inusitado. O que aconteceu? O que aconteceu pela terceira partida seguida, gente? Lucas Lima foi eleito o melhor jogador em campo, né. Em campo não. O craque do jogo, desculpa. Lucas Lima foi eleito o terceiro... A terceira partida consecutiva, o craque do jogo, gente. Eu sei que a torcida do Palmeiras tá sendo irônica, né. Pelo amor de Deus. A diretoria do Palmeiras tá aí passando vergonha em manter esse jogador aqui no Palmeiras. Mas eu, se fosse o Lucas Lima sentado ali, eu pediria, velho, pra sair. Falar, ó, tchau, tô entregando o bonezinho aí, porque não dá, entendeu? Não dá realmente pra virar piada, porque foi isso que ele virou. Mas vamos falar de coisa boa, né, porque o Palmeiras venceu, então não tenho porquê falar de Lucas Lima. Segundo tempo. É, o Palmeiras voltou sem nenhuma mudança. E logo após, saiu o gol do bigode. Não, quer dizer, né, gol do bigode. Muita gente dizendo que não foi gol do bigode. Mas por ele estar ali na jogada junto com o jogador do Atlético, ele obrigou o jogador do Atlético a fazer aquele gol contra, né. Então, pra mim, o gol acaba sendo do Willian que teve a participação. E um cruzamento, inclusive, do Wesley. Acabei de elogiar o Wesley aqui pra vocês, né. Aí teve algumas substituições, assim, logo após mesmo o gol do Palmeiras, que entrou o Deverson, Dudu, Scarpa... Desculpa, gente. Entrou o Deverson, o... O Scarpa e o Breno. E saiu o Dudu, o Willian e o Veiga. Isso, entrou esses três jogadores e saiu esses três. Vamos lá, vamos falar do Deverson. É lógico que eu não vou deixar de falar do Deverson, gente. Calou minha boca, né. Esse Deverson 2.0 aí, que tá jogando no Palmeiras, eu não conhecia. Eu não conhecia. A gente vai falar mais um pouquinho do Deverson. Vamos lá. Logo após, saiu já um gol, né, do Scarpa em cruzamento do Deverson. Gente, o Scarpa... É, o Scarpa e o Scarpa, né, gente. O cara vem numa sequência tão boa. A gente até questionou um pouquinho no jogo da Libertadores, mas mesmo assim, a gente sabe que é um jogador que tem qualidade. Eu sinto ele mais à vontade quando ele não tá jogando junto com o Veiga. Eu acho que ele fica um pouco mais solto. Não sei se é uma impressão minha, mas eu acho isso, entendeu? Com o Veiga, acho que fica as tarefas ali, tanto pra um como pro outro, né, dividida. Então, talvez o Scarpa não tenha esse protagonismo todo. Mas eu gostei muito, mais uma vez, do Scarpa, que fez um gol e comemorou ali, né, com o skate. O Scarpa, se não for jogador de futebol, com certeza, seria skatista, né? O menino que gosta de um skate. Vamos lá. Antes do... Inclusive, mas antes de sair esse gol do Scarpa, o Palmeiras estava tomando uma pressãozinha básica do Atlético. Até fiquei com medo de a gente tomar o gol do empate, né? Mas, depois que saiu o segundo gol, que foi o gol do Scarpa, aí o Palmeiras resolveu acordar ali nos minutinhos finais, como eu falei. Foi nos últimos minutos, eu não esperava que esse jogo terminasse 3x0, nunca. Pra quem assistiu a partida e, sei lá, foi fazer outra coisa da vida, ah, cansei, tá, beleza, o Palmeiras tá ganhando, vou fazer outra coisa. Jamais imaginou que esse jogo terminaria em 3x0, gente. Não tem como. Foi realmente um jogo bem amarrado. E como eu falei, o Atlético não é um time bobo, sabe como jogar na casa deles, né? Eles sabem como jogar na casa deles. Então, é isso. Até sair o gol do Breno em uma jogadaça do Deverson, gente. Do Deverson. Olha, Deverson, eu não sei o que falar sobre você, amigo. Porque vai ter gente aqui pegando muito no meu pé, brigando comigo, falando que eu não entendo nada, que eu não queria que você voltasse. Mas a sua passagem, a primeira passagem pelo Palmeiras, realmente não foi de se encher os olhos. Mas eu sempre deixei muito claro aqui, voltou, ajudou o Palmeiras, eu estarei aqui e serei sincera. E com certeza, se eu estiver errada, eu assumirei o meu erro. Então, por enquanto, parabéns ao Deverson, que vem ajudando muito o Palmeiras, vem se mostrando um cara muito inteligente, sabe? Aqueles parafusos a menos que ele tinha na cabeça, né? Deve ter parafusado ali e tá tudo certo. Então, ele voltou a ser um cara... Voltou não, né? Nunca foi um cara meio ajeitado a cabeça. Mas agora ele está um cara experiente. Se mostrando dessa forma, espero que continue, né? Dessa forma. Dessa forma, ajudando o Palmeiras é o que a gente quer. O jogador voltou. Tá ajudando o Palmeiras? Belezinha. Eu aposto que todo mundo estava achando que a estrela seria o Dudu, voltando, pá! Olha o Deverson aí, gente. Enganou nós, hein? Enganou nós. Mas enfim, como eu falei, que continue ajudando é a única coisa que interessa aqui para o torcedor do Palmeiras. No finalzinho para o jogo, já quase finalizando, o Abel tomou um cartão amarelo e está fora do jogo contra o Fluminense. É isso mesmo. Fazer o quê, né? Eu nem vi o Abel falando muito hoje. A hora que ele abriu a boca já tomou um cartão. Fazer o quê? Bom, gente, é isso. Eu quero saber muito a sua opinião. O que você achou dessa partida? O que você achou do Deverson? Se você era corneta tanto quanto eu. E não venha aqui me falar que você não era, não. Porque, olha, gente, quando falou da volta do Deverson, não só eu, mas pelo menos uns 90% da torcida do Palmeiras ficou maluca, não queria esse jogador de volta. Porque ele dava muito problema no extra-campo ali também, gente. E era um jogador que fazia aquelas graças, toda hora rolando. Enfim, vocês já sabem disso que eu ficava falando, né? Então, se ele está aqui e está ajudando, tá beleza, é isso. Esse é o dever dele. Ajudar o Palmeiras, né? Porque ele ganha pra isso. Ele não está jogando de graça. E a torcida fica feliz com isso e aplaude. Se precisa criticar, a gente critica. Se precisa aplaudir, a gente aplaude também. Não dá pra fazer muitas críticas hoje por conta disso que eu falei pra vocês. É um time basicamente alternativo que mesmo assim foi eficiente, gente. Que saiu com resultado positivo fora de casa. Poderia ter jogado melhor o primeiro tempo? Talvez. Poderia ter jogado melhor o comecinho do segundo tempo? Talvez. Mas nós fizemos três gols. Três gols. Isso que a gente tem que comemorar hoje. Deixa pra imprensa, cornetar, falar, abobrinhas. A gente, torcedor do Palmeiras, vamos comemorar. Quarta-feira tem decisão, gente, das oitavas de final da Libertadores. E precisamos estar abraçada aí com esse elenco porque eu quero a Libertadores novamente. O Palmeiras tem grandes chances também de levar o Campeonato Brasileiro esse ano, já que tem elenco. E o Palmeiras se mostrou hoje que tem elenco. Jogou com um pouquinho mais de dificuldade, como eu falei, jogou, mas foi efetivo, fez três gols. Tá ótimo. Tamo junto, família. Um beijo, um abraço. Vejo vocês durante a semana com mais informações do Palmeiras. Muito obrigada por ter me assistido aqui. Até aqui. Até mais. E avante, palestra.